Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando um vídeo aqui já com o cabelo arrumadinho, trocada de roupa porque hoje eu vou gravar pra vocês um dia de trabalho, um dia de gravação, um dia gravando reels eu já organizei aqui ó, um cenário, vou mostrar direitinho pra vocês que o Jonathan tá em casa hoje então eu quero aproveitar pra gravar alguns reels o primeiro que eu vou gravar vai ser mostrando o protetor solar que eu mostrei pra vocês tanto aqui no Youtube quanto lá no Instagram e agora eu vou gravar o reels da publicidade dele e aí eu vou mostrar pra vocês, ah, vou passar o protetor, vou fazer tipo uma maquiagem levinha vou usar só esses produtinhos aqui e aí eu vou mostrar aqui o cenário pra vocês que eu montei pra gravar esse vídeo o Jonathan tá indo lá arrumar também, que eu quero gravar alguns com ele e aí vocês vão acompanhando isso então se você gosta desse tipo de vídeo, acompanhando o dia a dia de uma influencer deixa o seu like aqui e se inscreve no canal porque eu posso trazer muito mais vídeos como esse pra vocês, tá bom? então eu vou fechar a porta ali, né? Já fechei, coloquei aqui uma poltrona um banquinho com um tapetinho em cima e um jarrinho de flores e aí já posicionei meu celular ali pra eu começar a gravar esse reels e a verdade é exatamente essa, a gente coloca só a parte de cima e a parte de baixo fica de qualquer jeito então eu vou gravar com a minha câmera normal mesmo, não sei a música ainda que eu vou colocar então eu só vou gravar aqui, normal, com a câmera frontal e aí depois eu escolho uma música que combina mais ou menos com o vídeo e coloco, tá? então eu vou gravar aqui, tá? terminei de fazer o reels eu não tenho certeza se eu gostei, mas na hora que eu editar é que eu vou ver mesmo fiz um iluminadinho aqui nos olhos agora eu vou gravar outro reels com o Jonathan vou dar uma completada aqui na maquiagem vou ver se eu passo um corretivo aqui, um pó e vou trocar de blusa pra eu poder fazer o próximo reels com o Jonathan Jonathan já se arrumou, já arrumei um cenário aqui, ó pra pegar aqueles quadrinhos ali lógico que é a parte que não tá caída, né? só da parte de cá e aí agora a gente vai gravar um reels, não é isso? isso aí aí vocês vão acompanhando aí, vou colocar vocês ali no cantinho troquei de roupa aqui de novo deixei um vestidinho, coloquei esse coquezinho e a gente tá gravando esses reels, mas eles não vão tudo de uma vez lá pro Instagram então já segue a gente lá, tá bom? o meu é Joyce Oliveiras, o do Jonathan é Jonathan Denunes pra você acompanhar os resultados porque eu não vou deixar aqui, né? porque aí já é muito spoiler, já tô dando muito spoiler aí do processo então vocês correm lá no Instagram pra assistir o resultado bora gravar o próximo reels começou a chover, uma chuva de graniz cabulosa aqui vou mostrar pra vocês meu Deus ai, eu acho que já tá parando só porque eu falei que tava chovendo graniz parou de chover graniz sacanagem parou de chover graniz tá chovendo normal agora ai ai bem na hora que eu fui mostrar fiquei de mentirosa nossa, o chuvão tá me olhando toda a chuva já parou e ai agora a gente tá continuando aqui gravando os nossos reels o Jonathan tá ali atrás na câmera dá oi oi e ai nós vamos gravar mais um takezinho aqui de um dos reels que a gente tá gravando vai amor tá na gaveta ficou bom? deixa eu ver próximo take Jonathan na gaveta caçando a máscara espero que fique legal, gente estou aqui ansioso o negócio ainda é trabalho, viu gente estou ansiosíssima pra saber se vai ficar bom esses reels, hein vai não tá aqui não pode vai ai, peraí eu vou mostrar assim, ó agora a gente já terminou de gravar os meus reels eu tenho acho que eu quero gravar só mais um sozinha e agora eu vou ajudar o Jonathan a gravar um por o Instagram dele que é ele sozinho ai vocês vão vou mostrando pra vocês aí terminamos de gravar os reels do Jonathan a gente já gravou quantos reels? um, dois, três, quatro 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 reels acho que três pra mim e um pra você o Jonathan não programou nada de reels então por isso que ele não não tá fazendo tantos e ai aqui eu acho que eu vou fazer mais dois então vou fazer uma com essa roupa aqui mesmo e ai depois eu troco de roupa de novo e faço o último a chuva tá que cai já troquei de roupa de novo sai do celular e ai tem que ir lá nos reels e ai eu já troquei de roupa aqui de novo e eu vou gravar o meu último reels que eu vou gravar assim em questão de segundos e ai eu termino as gravações de hoje porque ai começam as edições né gente porque reels não é só gravar tem que editar também e dá bastante trabalho então bora lá já posicionei a luz aqui peguei um livro e esse reels é bem rapidinho eu só vou ficar lendo o livro aqui e ai eu vou me confundir nas palavras porque sabe quando você lê o parágrafo e você começa a pensar em outra coisa e depois você percebe você leu a página inteira e não entendeu nada é basicamente isso então bora lá desisti de gravar o livro gente não ficou bom não gostei e desisti chega vai ser só esses mesmos eu acho que foram três reels então pra mim e um para o Jonathan então é isso gente se vocês quiserem que eu grave um vídeo depois como que eu edito um reels como que é essa parte aí da edição deixem aqui nos comentários que eu posso gravar pra vocês também se vocês gostaram desse vídeo me contem aqui que eu posso gravar mais vezes quando a gente for gravar mais reels se vocês quiserem que a gente mostre mais detalhado como que a gente faz os posicionamentos eu comecei agora a gravar reels eu acho que eu postei só um não foi mais de um mas postei pouquíssimos lá no meu Instagram e agora eu quero me empenhar mais a gravar mais reels porque eu amo assistir e aí eu decidi que eu vou deixar de consumir e começar a fornecer produzir produzir exatamente essa é a palavra parar de consumir não 100% né mas reduzir o consumo pra aumentar a produção fica aí essa dica pra vocês também seja com qualquer coisa que vocês façam na sua vida pensa muito é melhor você consumir menos e produzir mais porque as vezes a gente consome 100% do nosso tempo fica consumindo coisas e a gente não produz nada pra nós mesmos tá bom? se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo mais segue a gente lá no Instagram que eu já falei pra vocês que o meu é Joyce Oliveiras e o do Jonathan é Jonathan Denunes e é isso deixa o seu like um beijo e até o próximo vídeo tchau